Como é que o senhor se sente recebendo essa homenagem aqui na Câmara? Para mim é uma honra muito grande, emocionado, feliz e aumentando ainda mais a responsabilidade de continuar trabalhando pelo povo de Fortaleza e pelo Cearense. Esse é o meu compromisso. Muito grato, muito feliz e muito honrado.